Nas imagens de câmeras de segurança, dá pra ver um homem ao lado do carro branco. Enquanto isso, um vendedor de verduras passa para o lado. Segundo a polícia, os dois são irmãos. Em um curto espaço de tempo, a bicicleta foi retirada. Nessa outra imagem, mais aproximada, dá pra ver o exato momento em que o suspeito retira o cadeado e furta a bike. Já nesse outro vídeo, ele pega uma cadeira de plástico e sai empurrando a bicicleta. Ele joga a cadeira perto do comparsa, empurra a bike mais um pouco e já sai pedalando. Era por volta de 6h30 da tarde, quando o ciclista, que estava a caminho do Autódromo de Goiânia, parou em uma padaria que fica aqui na Avenida 90, para tomar um café. Foi tudo muito rápido, mas enquanto isso, ele deixou estacionado aqui o carro. Em cima do bagageiro, estava a bicicleta dele, avaliada em R$ 2.600. O ladrão, que já estava vigiando, não demorou muito. Ele chegou próximo ao carro, destrancou a bicicleta e saiu tranquilamente. A vítima tem medo de mostrar o rosto, mas conta como tudo aconteceu. Foi questão de 3, 4 minutos que eu fiquei dentro da padaria somente e os ladrões agiram. Os dois estavam trabalhando lá, vendendo verdura do lado da padaria e eles agiram de oportunista mesmo. Segundo o ciclista, a polícia já sabe quem são os suspeitos. Agora, com o prejuízo, ele pede ajuda. Torcer para achar logo, né? Tem muitos ciclistas, a gente gosta de pedalar. E a gente quer recuperar, a gente sempre quer recuperar o nosso bem, né? Que a gente lutou para conseguir.